. Vamos lá, edição do Barão, do Sorocaba. Barão, primeiro pra gente falar, você vem de um time campeão da Liga Nacional, aí vem com o Sorocaba e está na final da Liga Nacional de novo com o seu destino. Todo o trabalho do time neto, mas é um pouco pé quente também, né? Boa tarde. Boa tarde. Antes de falar que a gente trabalha aqui antes, né? Graças a Deus, quando passamos um grande ano junto com uma grande equipe, grandes atletas, grandes homens, toda a grande fase do time Bato, do Bato Branco, um grande time. Um grande time que chega na final novamente, né? E agora, vindo aqui com o Sorocaba, não sendo pé quente, mas trabalhando muito junto com os meus maus companheiros, junto com grandes pessoas também. Diante disso, nós fizemos uma grande equipe, juntamos um grande elenco e... Não que minha missão esteja cumprida, mas todos os campeonatos, nós chegamos nas finais, né? Então, isso é fruto do trabalho. Então, a gente trabalha muito durante o ano, durante a semana, para poder ser pé quente na hora dos finais, né? Para poder chegar lá e decidir ajudar todo mundo, como pude ajudar hoje novamente. E vamos mais, vamos em busca desse título, né? Falei e já brinquei que vai sair algum B campeão, mas não sei que ele vai ser ainda. Vamos disputar na bala esse tempo. Barão, também nesse momento que você vir aqui na primeira temporada e já chegaram à decisão, mas o quanto à força desse grupo faz a diferença? A gente vê em jogos menores, da Liga Paulista, o elenco sub-20 jogando, agora começando os jogos abertos e hoje aqui, mais uma vez, todo mundo sendo importante e podendo chegar nessa decisão. O quanto isso faz diferença no dia a dia para vocês? Você falou tudo no nosso último atraso, dia a dia. Nosso dia a dia faz muita diferença, porque é um dia a dia saudável, né? É um dia a dia que a gente sabe brincar, sabe trabalhar, né? O Hélio está aqui, a prova disso, ele vai confirmar isso também. Vocês citam o elenco sub-20, nosso elenco sub-20 foi campeão dos jogos abertos adulto, né? Então, isso é uma cultura que o Magno criou. Fazer times competitivos, fazer uma cultura em que o elenco sub-20 já esteja preparado quando subir com a luta, esteja preparado para jogar. E isso é, o resultado dos jogos abertos é fruto disso, né? E o fruto das nossas campanhas é o nosso dia. É o nosso dia a dia, o dia a dia sadio, nossa competitividade entre nós primeiro, porque é normal, né? Todo mundo quer jogar e isso reflete o trabalho do nosso elenco. Então, toda vez que precisa de alguém, não que precisa, nós precisamos de todo mundo inteiro, né? Todos os jogos. Mas eu digo, quando precisa de alguém, de acordo com o que o Ricardinho pensa no jogo, né? Ele pensa que precisa andar mais leve, um pivô diferente ou um back diferente. E assim vai trazer as características de acordo com o que ele toma as decisões. E nosso plantel tem dado o respaldo necessário para a gente chegar nas decisões. Principalmente. É, Dê. Você é uma referência, cara, para o time do Magro, inunitadamente, né? Você é um cara que chama responsabilidade, assume a liderança quando precisa. E perdeu o capitão, o principal capitão da equipe do Magro no próximo jogo. Vai mudar alguma coisa? A responsabilidade de uma possível liderança vai recair sobre você dentro da quadra? Primeiramente, boa tarde. Fico feliz pelo elogio, né? Então, perdemos o capitão, o líder da equipe, né? Mas sabemos que agora a final são dois jogos muito importantes. Com certeza, a gente tem uma perda grande com o Rodrigo. Mas enfim, quem que entrar, tenho certeza, como o Daniel falou agora, a gente tem um grupo extremamente, com todos com qualidade. Mesmo que está de fora, tem complexa chance de estar lá, corresponder à altura. Enfim, sabemos que agora é uma final. Quem errar menos vai conseguir o título. Mas agora é descansar, abaixar a adrenalina. Porque enfrentamos uma grande equipe, que é o Joinville. Sabemos que tinha que fazer dois jogos muito bem taticamente, tecnicamente e fisicamente também, né? Graças a Deus conseguimos essa vitória tão sonhada que é a classificação com a final. E agora é dar continuidade aí para ver se a gente consegue fazer esse título tão sonhado aí para Sorocaba. É, né? Eu queria te perguntar, né? Nenhum de vocês dois estavam aqui quando o time foi campeão da Liga Nacional e nem quando até perdeu o título para o Corinthians em 2016. Um time que é tricampeão mundial, você fala assim, o que é mais o quê? A gente sabe, a gente que acompanha o dia a dia de vocês, sabe a importância desse título da Liga Nacional, até pela ausência do Falcão, primeiro ano sem ele, e o time mostrar que joga, consegue jogar sem o principal cara defensal do país no mundo. Como é que é importante esse título para vocês? Com certeza, Lucas. Aqui é como eu cheguei, já vai fazer dois anos e meio que eu estou aqui no Magnus, e desde quando eu cheguei aqui eu falei, o Magnus tem que estar sempre brigando por título que é onde ele merece, né? Um clube extremamente fora. Eu vivi 11 anos na Rússia, né? Joguei mundial, enfim. Mais um grupo que a gente tem aqui, com essas pessoas trabalhando no dia a dia, essa alegria. Enfim, essa final para mim eu vou agarrar com unhas e dentes, porque é um sonho que eu tenho, já contei título lá fora, mas aqui no Brasil é uma Liga Nacional. Se eu não me engano é a terceira Liga Nacional que eu estou disputando. Enfim, é dar continuidade agora, como você falou, tem agente em Falcão também, que é o, como se diz, o Pelé do futsal, né? Enfim, agora é só descansar, como eu falei, e tentar fazer um bom trabalho nessa final. Também falando sobre isso, em 2014, em 2014 a equipe chega no final da Liga, só que tem que disputar a decisão de Paulinho. E dessa vez, aqui tem Sorocaba, né? Vocês fizeram a terceira melhor campanha, como disputa com o Pato, decide aqui. Qual a importância de fazer o último jogo, o jogo da taça, dentro da sua casa? E mais ainda, depois de duas demonstrações, como foi a final do Campeonato Comunista diante de Corinthians, e hoje aqui na semana diante de janeiro. É, como eu falei, é muito importante o fator casa também, né? Para a nossa torcida, como vem comparecendo, apoiando a gente. É o sexto jogador nosso, né? Sabemos que a equipe do Pato é uma equipe muito forte também, não é à toa. Então, duas finais consecutivas da Liga ganhando uma. Enfim, é como eu falei, vamos fazer um bom trabalho, descansar agora, pensar passo a passo para a gente trazer essa decisão, como você comentou, a gente levou para a Paulina. Agora a gente tem a decisão em casa, podendo levantar um título tão sonhado aqui dentro de casa. Isso daí não tem preço que pague, né? Mas é como eu falei, agora é só descansar, baixar a treinatura e dar continuidade. O Danilo, uma troca de clube, né? Interessante. Você sai, como o nosso colega aqui já tinha vindo, saiu de uma equipe. É vencedora, campeã da última liga. E retorna para lá, agora não tinha de verdade. Você teve alguma represália da torcida lá da cidade do Pato Branco? Sempre tem, né? Sempre tem, né? A gente nunca vai agradar todo mundo, né? E depois eu dei uma entrevista lá que só interpretou um pouco errado na minha opinião. Mas isso é consequência do trabalho, do jogo, né? Eu tenho muito mais amigos, muito mais pessoas que gostam de mim do que as pessoas que não gostam. E se me aplaudirem lá, ok. Se me xingarrem lá, ok também. Não vai ser a primeira nem a última vez. Tem que estar concentrado e junto, né? Como ele falou, a gente tem que fazer uma boa preparação aqui também. Claro, respeitando muito a equipe do Pato, que merecidamente chegou em mais uma final, né? O Pato criou essa casca, né? E esse era o nosso discurso na aula do passado. E a casca do time vencedor, de ser difícil de ser batido. Igual nós criamos aqui, igual nós criamos na nossa casa. E nós temos mais uma decisão esse ano aqui, que é prova disso que nós criamos. Então, vamos lá, né? Vai ser bom que eu comprei grandes amigos, né? Eu fico feliz que o Pato chegou na final, pela proximidade que eu tenho com a equipe. Mas esse ano eu vou defender com minhas identes também, igual elas, as cores da marca. Gostaria que os dois falassem, a gente do Ricardinho. É um cara que, dentro de quadra, foi muito importante, conquistou o título por onde passou. E aí, ele se torna treinador, né? Após essa saída do Ferretti, que é dada a oportunidade a ele. E aí, ele consegue dois mundiais. Ano passado já entrou, assim como você, entre os dez do mundo. E esse número de gols chega como campeão mundial na decisão da Liga Nacional. O que é o Ricardinho que representa pra vocês? O cara chato pra caramba, né? Porque, no primeiro, ele xingava o Heller no banheiro. Nós jogamos o jogo pra ele, né? Então, ele xingava a nós dentro da quadra do velho. Ele é um cara extremamente competitivo, né? É um cara que, quando se acomoda, ele quer aprender. E, no dia a dia, ele sempre conversa com o nosso. É um cara que leva muito bem no dia a dia, né? Que é um brincalhão, né? Pra não falar pra falar. Mas é um cara que sempre cobra, né? Sempre tenta tirar o nosso melhor dentro da quadra. E tenta tirar o melhor dele. E é por isso que ele tá chegando em todas essas finais em tão pouco tempo. Essa, minha opinião, vou deixar um pouco pra ele falar. Se não, eu não complico. É como o Danilo falou, né? O Ricardinho, a gente conviveu com ele como atleta. E agora tá convivendo com o jogador agora, o Danilo e ele como treinador. E é um cara muito competitivo, né? E ele tá mostrando isso nos resultados, no dia a dia. Ele tá buscando o espaço dele. Como você falou, não é à toa que ele é bicampeão mundial. Todo ano tá chegando em finais com o Magnus. Enfim, ele buscou o espaço dele. Mérito dele também. Só que esse grupo aqui é maravilhoso, né? Não tem aquele espaço que é só um grupo ali de atletas. Eu tenho liberdade de brincar com o Ricardinho, com o Reinaldo, com todos. Enfim, isso daí traz uma união muito forte pro grupo. E o Ricardinho é um deles. Ele brinca com a gente, brinca com o Danilo. A gente tem várias brincadeiras entre nós no grupo, no vestiário. Isso daí faz um grupo criterioso e um grupo forte. E é isso aí que estamos demonstrando no dia a dia. É, a pergunta é uma pergunta, sabe? Até quando vai essa série de títulos? Você vende uma carreira de campeonatos? Tanto você, quando é? Não vai parar na vida nacional, porque hoje você tem a Rita Paulista para discutir. Eu queria dizer que há alguns anos já de volta para trás. Se você já está adaptado ao estilo futsal brasileiro? Se você realmente está se sentindo bem agora? E para um convívio do seu companheiro de referência da minha chave, que também está indo em fase. Eu vou usar uma frase do Rodrigo e do Falcão. Eles falam que o mais importante é o próximo campeonato. Então essa sede tem que ser o próximo campeonato, o próximo jogo, a próxima partida e assim por diante. E é por isso que nós estamos conseguindo chegar aonde nós estamos. E quando a gente perder essa sede de título, de vitória, de crescimento, aí acho que a gente tem alguma coisa errada. Acho que nós crescemos assim para competir, para buscar nosso crescimento, para buscar os títulos e nosso reconhecimento. E essa sede pode faltar. Essa sede é aquele frio escuro na barriga que está nos jogos. É o dia a dia que você tenta melhorar sempre para chegar nas decisões e buscar quem é a hora a mais, buscar o título junto com os companheiros. É como o Dani me falou, sempre o próximo jogo é mais importante, o próximo campeonato, o próximo título. E é isso daí, a gente não pode perder essa gana, essa garra de querer conquistar sempre o próximo jogo e o próximo título. Falando da minha volta para o Brasil, eu confesso que no começo eu passei um pouco de dificuldade, porque são 11 anos vivendo fora do país, numa cultura diferente, que é a Rússia. Enfim, eu passei por essa dificuldade um pouquinho, mas hoje eu tenho certeza para você, sei que eu posso até garantir para você que eu estou bem adaptado, já encaixei no estilo do jogo brasileiro. Enfim, é só da continuidade e os números, os resultados da própria Magnus vem mostrando. E falando do meu amigo, meu companheiro Charuto, é um grande atleta, está numa fase espetacular, eu converso com ele todos os dias também, porque é um atleta novo. Às vezes eu até brinco com ele, me pergunto de equipes lá fora, eu falo para ele que ele tem que segurar, tem que permanecer mais no Brasil, fazer o que ele está fazendo, mostrar o futebol dele. Você pode ter certeza que o mundo inteiro está assistindo. E com certeza as oportunidades vão surgir para ele, porque ele é um jogador de qualidade, e além de ser um jogador de qualidade, ele é uma excelente pessoa no dia a dia, um menino extraordinário e, como eu falei, só desejo boa sorte para ele, que ele continue nessa maratona dele. Valeu, pessoal. Obrigado.